Três segundos. Ah, agora sim. Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui. Boa noite, Edith. Oi, Juliano. Viva, viva. A gente fica aqui esperando. É verdade. Aqui, né? Oi, Edith. Oi, Edith. A gente fica aqui esperando ansioso, porque acho que a gente também quer essa conversa há muito tempo, né? E quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica naquele tempo de espera, né? Aquele tempo que é montanha-russa, assim, vai dando aquele friozinho na barriga. Então, agradecer muito a Edith, muito quem está chegando. Muito, muito, muito. A proposta, obviamente, isso aqui vai ficar gravado, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de poder deixar gravadas essas experiências. A gente começa hoje uma série aqui na Casa Tombada, que é uma série para falarmos sobre o saber do ponto de vista do sabor, ou dessa associação com o sabor, né? E eu acho que é legal dizer que a Edith está aqui não à toa, porque nós somos cutucados por ela, né? A Edith sempre é essa pessoa que mora na casa, que traz coisas muito incríveis, assim, muito instigantes e move a gente. Às vezes a gente para um pouco para pensar qual é o próximo passo, aí vem uma coisa incrível da Edith, né? Cutucando a gente para pensar, mesmo o tempo presente, as coisas que estão acontecendo. E nos últimos meses, com essa ideia de a gente colocar tudo na nuvem, né? O que a gente vinha produzindo na presença, a gente tem criado muitas conversas com a Edith nesses cursos, nesses trajetos, enfim, a partir da trajetória dela, né? E a partir das questões que estão atravessando hoje, né? O tempo presente dessa educadora, dessa artista, que muita gente que está aqui já conhece, já acompanha. E uma das questões que a gente vem pensando é que na conversa sobre o desenho, né? Sobre essa trajetória toda da linha que a gente faz, apareceu um desejo de muitas pessoas de continuar essa conversa e de que ela pudesse falar também da obra dela. Porque a gente acaba muito generosa, apresenta muitos pensadores, muitas obras, muitos artistas, né? Muita produção. E às vezes fica menos espaço para falar dela, obviamente, porque tem uma ética atravessada aí também. E esse cuidado mesmo, né? De apresentar com essa generosidade esse panorama. Então, hoje, a gente vai se dedicar a conversar um pouco desses sabores e saberes a partir da prática artística e pedagógica, né? Eu estou usando esse termo pedagógico bem no lugar que eu acho que ele existe, né? Não nesse jeito que a gente deixou a pedagogia, mas nesse jeito de um olhar educador para tudo que é feito, né? Para todas as ocupações possíveis do trabalho, né? De todos nós. Da produção de existência mesmo, nesse sentido, né? Então, para isso, eu queria, assim, dizer que essa série Saberes e Sabores, ela foi também, veio de um nome sugerido para a Edith, e a gente viu na obra do Roland Barthes, em que ele faz justamente esse deslocamento, né? Do saber-poder para um saber-sabor etimológico, né? De uma ideia de que o saber é corpo, né? Nada mais do que isso. Para dizer que o saber, ele é tudo, ele é o efeito desse cultivo da nossa sensibilidade, e a sensibilidade é o sabor, é o olfato, é o tato, é o corpo roçando no mundo, na paisagem que o mundo nos oferta, né? E já diante desse primeiro encontro, antes de apresentar a Edith, que acho que todo mundo que está aqui já conhece, eu queria já chamar a Edith a partir de uma pergunta, né? Edith, queria te fazer a seguinte pergunta para você chegar. Do jeito que você quiser chegar, tá bom? Entre o que você quer dizer e o que se revela quando você diz, como que você vem... Como você... Então, vou de novo fazer a pergunta. Acho que eu fiquei nervoso com a pergunta. Eu preparei a pergunta. Entre o que você deseja dizer, por exemplo, uma conversa como essa nossa, é uma conversa que a gente quer comunicar, quer dizer, né? Quer contar uma história sobre o seu trabalho, no caso. Mas entre isso que a gente quer dizer e o que se revela quando a gente quer dizer, o que você fica? Com o que você fica? Você fica com aquilo que você queria dizer? Com aquilo que se revela? Como que você lida com isso? Acho que a minha pergunta é mais essa. Como você lida entre aquilo que você quer dizer e aquilo que se revela quando você diz? Como que você lida com isso? Acho que essa é a minha pergunta para você só chegar. Obrigado. Agradecido. Bom, antes de começar a desenrolar esse novelo, primeiro eu queria agradecer muito a Casa Tombada, numa primeira instância, que é esse lugar de encontros, que eu sempre digo que é uma casa de muitos pilares e que está abrindo suas janelas e suas portas, e agora é uma casa nuvem, no sentido não de desmaterializar, materializar, mas pelo contrário de ser um vento que possa ampliar o seu campo de comunicação. E para mim foi muito importante encontrar a Casa Tombada, já faz há quatro anos que eu acho que eu convivo com você, com a Ângela, e foi um lugar que eu encontrei exatamente esse espaço para como artista trabalhar a questão da educação. Sempre gostei de dar aula, eu sempre dei aula na minha vida, desde os 16 anos de idade, a gente pode também conversar um pouco sobre isso, sobre essa minha vivência de ateliê, que veio desde os oito anos de idade, no ateliê da Paulina Rabinovitch. Então, para mim, sempre foi muito precioso esse momento de entender a educação como um campo de construção criativa, não é só construção de conhecimento. E é uma coisa que a Casa Tombada abre muito espaço. Daí essa vontade, né, Juliano, de compartilhar, visibilizar, através dessas janelas, quem que está atrás da Casa Tombada? Porque acho que todos nós temos esse campo de pesquisa, produção, criação, como artista, como educador. Então, agradeço demais poder saborear os saberes que eu aprendo muito com você, com a Ângela, com a Casa, com as pessoas todas. Bom, sobre essa pergunta, eu acho ela bem interessante, porque toda vez que eu sou convocada a falar sobre o meu trabalho, eu sempre digo que eu tenho que atualizar uma memória das experiências que eu tive com os trabalhos. Então, é uma narrativa que você vai montando, né, ou uma dramaturgia que você vai construindo no decorrer da conversa, porque, afinal de contas, uma conversa serve para quê, né? E eu sou obrigada a atualizar em mim essas experiências e, às vezes, ao falar, algo dessa experiência ainda se revela, né? Porque a gente nunca sabe, a gente só sabe ao fazer. e esse fazer, né, no que se refere no campo da arte, que é o meu campo matricial, vamos dizer assim, o trabalho, ele não termina ali quando eu termino. O trabalho não termina, ele é uma espécie de um contágio, é quase uma promiscuidade de um trabalho, uma espécie de um contrabando que se estabelece entre um trabalho e outro. E quando eu sou convocada a contar e a convocar essa memória, eu observar essa memória e, obviamente, umas pitadas de imaginário vão aparecendo, eu acho que sempre tem um espaço entre o que o trabalho é, o que o próprio trabalho fala, o que ele me diz agora daquilo que eu fiz e aquilo que eu estou falando dele. Então, eu acho que sempre tem uma disjunção. eu não acho que é um discurso de equivalências, de eu ficar explicando o trabalho, mas talvez compartilhando experiências que eu vou atualizando no momento de tentar pescar, né? E eu acho que esse lugar é a linha, porque eu entendo a linha como esse lugar entre. Não é só a linha desenhada ou a linha costurada, mas, para mim, assim, na vida, no jeito como a gente vai construindo as relações, os conhecimentos, os desejos, os vetores, as intensidades, eu acho que a gente está sempre nesse espaço entre uma coisa e outra e, para mim, esse espaço, conceitualmente falando, é a linha. Então, eu sempre digo que eu habito esse lugar, né? Esse movimento todo que você falou, eu acho que é pela natureza da linha, que a natureza da linha é uma natureza de trânsito, ela é transitante, ela percorre, ela desloca. Então, essa movimentação que você sugeriu, né? No meu modo de ser, eu acho que tem a ver com a própria natureza da linha. E, assim, puxando uma linha, pensando que a narrativa é sempre uma escolha, né? É uma escolha, a gente vai fazendo uma edição do que a gente, naquele instante, quer contar, né? Fiquei aqui pensando nesse trajeto. Quando a gente olha, por exemplo, para o site, para o seu site, para as coisas que você produz, a gente olha e juro que não é um elogio barato que eu vou fazer aqui, porque também pode rolar isso, né? Pode rolar esse... Então, é bom eu avisar antes, porque isso também é uma escolha, eu dizer essa frase. Eu olho, assim, e vejo a quantidade de coisas que você experimentou, né? E quando eu digo coisas, eu estou falando coisa mesmo, coisa que a gente busca o nome, né? Nesse sentido mesmo. Qual o nome dessas coisas? Então, a gente, às vezes, aproxima de coisas que a gente já conhece, e acho que essa é uma tentativa da comunicação, mas isso é na língua funcional, né? Mas o artista, a artista, talvez esteja buscando outras coisas com essas coisas. E quando a gente olha esse conjunto de coisas que você produz e produz, eu vejo, assim, como um Leonardo da Vinci, sabe? Não é um elogio barato. Nessa experiência de um cientista, de uma cientista, que vai, de alguma forma, tentando criar um laboratório de experimentação com o mundo. E eu queria te perguntar, já que você contou dessa experiência dos oito anos, aos oito anos, no ateliê, eu queria que você falasse um pouco desse teu despertar. Que momento é esse em que você olha o mundo e percebe e diz assim, esse é meu jeito de olhar? E talvez não seja, eu não estou dizendo que isso é discurso, mas uma consciência, uma certa consciência sobre isso. Que você pudesse contar, claro, nos acontecimentos narrativos. Claro. Ah, primeiro que eu, assim, eu admiro muito o Leonardo da Vinci, até estudo muito o Leonardo da Vinci, a partir de textos do Paul Valéry, Introdução ao Método do Leonardo da Vinci, porque ele foi uma figura muito icônica para o desenho, justamente porque o desenho em Leonardo da Vinci ganha a cidadania de ser uma linguagem que transita entre a arte, a ciência e a técnica. Então, você trazer para mim a referência do Leonardo da Vinci, eu fico muito feliz, não porque eu ache que seja isso, eu, Edith, mas pelo que ele representa como dentro do percurso da história do desenho, no arco da civilização. É uma... Eu sempre falo, é um cara, porque eu fico muito íntima do Leonardo da Vinci, que escreveu como... Escreveu ciência como poeta, desenhou como filósofo, estudou filosofia como pintor, pintou como um cientista, então tem toda uma transitividade que corre ali, né? E na minha vida pessoal, eu acho que eu transito, talvez você tenha feito essa relação, porque eu realmente transito em várias áreas, né? A cultura da infância, o próprio universo do livro de artista, o livro como lugar para ensaiar pensamentos sobre desenho, sobre livro de artista, letra de música, o meu trabalho como pesquisa em arte também, as instalações, desenho, gravura, eu transito em várias mídias, né? Vamos dizer assim. O meu pé é em educação também. Então, eu acho que... Eu sou uma costureira, na verdade. Eu me sinto como aquela pessoa que vai pegando a linha e vai criando essa trama, sabe? E eu demorei... E isso me trouxe alguns problemas na vida, no sentido de que parece que o mercado, o circuito, ele entende por especialidade, por ser especialista em alguma coisa. Então, eu demorei muito tempo para as pessoas começarem a entender que aquela que fez aquela letrinha de música... Eu falo letrinha porque eu sempre gosto de falar tudo no diminutivo, né? Uma coisa afetiva. A letra de música é a que fez a instalação. Aquela que fez a instalação é a que escreveu o Fórum de Pensar o Desenho. Muitas vezes, as pessoas demoraram muito tempo para entender, para costurar aquela costura que eu já vou naturalmente fazendo. Talvez a passagem do tempo esteja a meu favor, no sentido de que agora as pessoas... Porque o tempo vai passando e aquilo vai sedimentando. E parece que esse tecido, ele está finalmente encontrando a sua trama, né? Então, é interessante isso para falar sobre o Leonardo da Vinci. Bom, sobre essa tua pergunta, para falar rapidinho, eu sempre digo que eu tenho uma afinidade quase que biológica com desenho. Uma das primeiras memórias que eu tenho de mim mesma é eu desenhando com dois anos de idade. Eu já descrevi a situação para a minha mãe, quando ela era viva, né? De eu rabiscando uma lousa. E eu não esqueço, eu descrevo a situação, era numa garagem e era uma lousa e eu nunca vou esquecer aquela poeirinha do giz caindo da lousa, o riscar, né? E eu me lembro que eu riscava, né? Então, tem uma coisa que eu percebo que ainda é muito permanente em mim, que é a fisicalidade do gesto, que também acabou sendo muito recorrente a minha pesquisa, no sentido de estar mais preocupada com o significante, com o como, com a ação, que para mim isso já é o sentido. Mais do que com a linha submissa, uma ideia de representação, sabe? Isso eu fui descobrindo no tempo. Então, e aí, como eu era muito inquieta, o único momento que eu ficava quieta era quando eu sentava para desenhar, aí minha mãe descobriu um ateliê que foi um ateliê que ainda tem que se fazer um trabalho sobre isso, que é o ateliê da Paulina Rabinovitch, que foi um ateliê inédito em São Paulo, teve um equivalente no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, que na década de 60, ele era um espaço onde as crianças podiam decidir o que fazer com o tempo. Então, eu me lembro que eu chegava lá, aos oito anos de idade que eu comecei a frequentar, e isso me deu muita estrutura para pensar a educação hoje também, sabe? Essa experiência da infância, olha como é importante, né? A infância. E eu me lembro que a gente chegava e tinha aquele tempo todos os objetos dispostos no espaço e cada criança chegava e decidia o que ia fazer, em que lugar, como que montava o espaço, toda essa construção do espaço para inaugurar o tempo da ação. Isso, para mim, eu sinto que... E eu fiquei lá dos oito aos vinte anos de idade, essa foi a minha primeira formação. É incrível isso, né? Porque a gente tem aqui algumas pessoas que estão fazendo comentários, pessoas que só são pessoas queridas, as que aparecem aqui todas, né? Então, a gente vai vendo os nomes e já vai se emocionando só de ver quem está nos assistindo. Tipo Lucimar Belo Frange, né? Que a gente... Todo mundo aqui é apaixonado. E ela fala, a linha entre, entra, vaza. É a Lucimar, né? É a Lucimar. Tem um boa noite lindo da Estela Barbieri, que quando você fala do ateliê, eu fico pensando... Toda essa dedicação da Estela também às crianças, nos ateliês. O ateliê Binar agora, né? Uma referência muito importante para quem está em São Paulo, e não só agora com essa possibilidade que a pandemia nos ofertou também de alcançar outros territórios. E como marca, né, Edith? Porque, olha, tem uma... A Chica, ela está dizendo assim, olha... Edith, eu utilizei alguns dos seus trabalhos nas minhas aulas com o terceiro ano do Fundamental. As crianças construíram um espaço com linhas e depois eles tinham que atravessar essas linhas. Foi incrível, foi divertido. Então, também, as ressonâncias de um gesto, né? Eu estou falando disso por conta disso nos comentários e nessa grande constelação que aparece aqui de pessoas incríveis que a gente admira, né? Como é importante essa ressonância. Quer dizer, o que o trabalho de uma pessoa... O descobrir, né? De alguma forma, tirar a coberta, né? Olhar para esse espaço que esse ateliê te ofertou ali na tua infância até a vida... O alvorecer da vida adulta, né? E eu queria te perguntar, assim, acho que dentro disso, em que momento, para além dessa descoberta, você percebe que você é uma educadora também? Ou seja, que aquilo que você faz não é só... Não é só... Já seria muito, vamos dizer assim. Mas que aquilo transborda, né? Transborda pelo interesse, assim. Acho que também contar essas esquinas, assim, acho que é bem bonito a gente estar perto. Esquinas redondas, esquinas em estado de curva, né? Primeiro... Bom, eu não estou acompanhando o chat, senão eu não consigo me concentrar, mas que alegria a Estela estar aí. E aí eu devo dizer, além do Binar, que ela me recebeu, ela me convidou no Tomi Otaki. Então, eu fiquei trabalhando lá de 2004, mais de 10 anos, né? E como artista pesquisadora, educadora, então a Estela sempre teve uma receptividade imensa e a gente tem as nossas parcerias, mesmo no plano do invisível, né, Estela? Pode ser que talvez agora a gente não esteja ali, porque a vida está complexa mesmo, mas já frequentei bastante o Binar também, já cheguei a dar aula lá. Ainda tem muita coisa que a gente vai fazer. Tem muita coisa que a gente ainda vai fazer. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz, quem sabe novas costuras possam surgir. Então, respondendo a tua pergunta, lá no Ateliê da Paulina, aos 16 anos de idade, eu já virei assistente dela, porque como eu sempre fui muito proativa, muito observadora, etc e tal, ela já me colocou como assistente. Então, desde os 16 anos de idade, eu já comecei a trabalhar com as crianças. com crianças, assim, de um ano e meio, né, de um ano e meio, até quase os pré-adolescentes, que muitas vezes eram até maiores do que eu, né. E lá tinha essa natureza de transitar por todas as áreas, porque lá a gente desenhava, a gente fazia teatro, fazia dança, expressão corporal, a gente escrevia, a gente via imagens da história da arte, e falava sobre as imagens da história da arte antes do construtivismo. A Paulina, ela tinha essa vocação, né, e quando eu saí de lá, eu, aos 20 anos, que eu fui resolver fazer faculdade, eu saí de lá aos 20 anos de idade, porque quando eu acabei o colegial, eu só fiquei dando aula lá. Eu fiquei dos 17 aos 20, só trabalhando nisso, só trabalhando nisso. Aos 20 anos que eu percebi que eu precisaria, que seria interessante, né, estimulada por amigos, criar interlocuções na universidade, na faculdade. Foi quando eu resolvi fazer a faculdade, né, e como eu já morava sozinha, então eu virei monitora na faculdade para poder pagar a faculdade. E aí vem a figura da Guta, a Maria Augusta Oliveira, né, que é uma grande professora, o Mário Chical, a Donato Chiarelli, o Júlio Plaza, bom, a Regina Silveira, mas principalmente o Mário, o Donato e a Guta foram pessoas que eu fiquei muito próxima. E como eu era monitora, eu já via do lado de cá a construção da necessidade de construir o conhecimento a partir da experiência e da sensibilidade. Então, e quando eu acabei a faculdade, imediatamente eu passei da aula na faculdade, que eu dei só por dois anos, porque eu percebi que o meu caminho não era acadêmico. Foi bom porque, sei lá, aos 27 anos eu falei, não é isso que eu quero. E daí eu saí e sempre eu dei aulas, sempre, sempre. Aulas alternativas, aulas de grupo, aula... Tinha espaços independentes na década de 80, a gente já vai entrando nessa cena da vanguarda paulistana que eu vivi muito de perto, que eu era casada com o Paulo Tati, grupo Rumo, então, o Lira Paulistano, eu tinha um ateliê, já fazia publicações de livros, então, sempre, eu não consigo separar quando eu decidi alguma coisa. A escuta sempre foi muito, foi uma sorte, é... Nem sei explicar, Juliano. E é bonito ver isso, assim, nessa escolha narrativa que a gente está fazendo aqui, que essa é uma memória que salta, que sobrevém e que vai mostrando para a gente algumas pegadas, porque, de repente, quando você falava isso, a Lúcia, que é lá de Volta Redonda, disse assim, que participou de uma aula sua em 2004, provavelmente lá mesmo em Volta Redonda, desde então, você, desde 2004, elas são 16 anos, de sustentação de uma grande inspiração como arte educadora. algo aconteceu, então é mais uma vez essa ideia do acontecimento, experiência de uma educadora, que fica, é isso, a experiência é isso, é isso que a Lúcia retrata, aconteceu e acabou, isso é memória, e aí você faz com essa nossa narrativa aqui, saltar essa memória de Lúcia a ponto de dizer que isso é uma âncora, como um trabalho como arte educadora. E aí, Edith, acho que você já entrou nessa seara, assim, um pouco dessa multiartista, um pouco, você já falou dessa cena dos anos 80, dessa tua relação já com a música e tudo, e eu queria te falar um pouco, te perguntar um pouco, na realidade, são curiosidades minhas, porque enquanto eu fui lendo as coisas todas sobre você, e já essa relação que a gente tem estabelecido nesses últimos anos, me deu, acho que você fala um pouco disso no início da nossa conversa, né, as coisas são costuradas a partir de uma experiência que para você está muito clara e que talvez para uma sociedade ainda, digamos, a gente tem pouquíssimo acesso, né, a gente está falando aqui de fato de uma sociedade que a gente ainda tem, sobretudo nesse momento histórico que a gente vive, muito difícil de organizar discurso coletivo, né, é muito complexo, a gente está o tempo tendo interditado, né, ao longo dessa nossa história, então, existe uma costura que você fez como artista e como educador e como multiartista, mas que nem sempre foi enxergada essa costura, assim, nem sempre foi muito clara para quem te acompanha essa costura. E eu queria te falar talvez nem para mim mesma. É, mas acho que um pouco como você falou, se você fez essa costura, em algum ponto você costurou, né, então eu queria perguntar para você como que se dá também esse encontro da linha com a canção, né, desse espaço que você inaugura em você, muito forte, referência para tanta gente, com a canção, que a canção me parece algo muito próximo à linha e depois até coloca um pouco mais do que eu fiz como relação, né, mas eu queria saber um pouco. Tá, então vamos, você sabe que linha é uma extensão no tempo e no espaço, por vezes quântica, então eu vou ter que voltar um pouquinho para trás para poder um pouquinho para frente, como se ter ido fosse necessário para voltar. Eu queria dizer, para poder chegar nessa tua pergunta, justamente por conta dessa experiência toda, desde os 16 anos de idade, que está muito ligado, inclusive saindo do esquadro cartesiano, a relação entre pensar e fazer, né, está muito, muito conjugado para mim, quando eu tinha 32 anos surgiu a possibilidade de escrever meu primeiro livro, que é o Fórum de Pensar o Desenho, que foi indicado pela Cissa Fittipal, de uma outra amiga muito querida, que a gente conviveu junto no mesmo ateliê, uma grande escritora, ilustradora, artista do livro, importantíssima, e eu ficava babando lá com o jeito como ela entendia a construção do livro, e desde pequena eu sempre fiz livros, porque eu sempre gostei de escrever, porque a escrita nasce do desenho e eu entendo o desenho da escrita também como uma forma, né, do desenho acontecer, e aí, bom, enfim, não vou me deter muito nisso, mas aí apareceu por indicação dela com o Valdemar Vello na editora Cipione, e aos 32 anos eu escrevi o Fórum de Pensar o Desenho, que foi lançado há 32 anos atrás, né, e por conta, e eu já tinha feito livros infantis, em 81 eu fiz o meu primeiro livro infantil, porque eu convivia com a Cissa, né, que é o História Sem Fim, e fui fazendo vários livros antes de chegar ao Fórum de Pensar o Desenho, então sempre o universo do livro estava ali circungirando, né, depois veio o desenho da figura humana, e foram nascendo, eu fiz muitos livros nesse meu começo, e nesse momento o meu desenho, ele bifurcou, porque tem um jeito de eu desenhar, que é para livro infantil, e um jeito de eu desenhar para a minha pesquisa em artes plásticas, e eu percebi que o desenho pode ser muita coisa, ele pode se manifestar pela própria natureza dele, ele pode se manifestar de várias maneiras, a maneira de Leonardo da Vinci, o desenho para arte, o desenho para ciência, o desenho para técnica, que eu acho que é um grande exercício de outridades, da gente reconhecer os vários outros que nos habitam, né, e como eu era a mulher do Paulo Tati, sempre convivi muito com a cena musical, por conta do Lira Paulistana, Vanguarda Independente, fiz todas as capas do Rumo com Gal Ópido, um outro grande parceiro, aprendi muito com Gal, o desenho de uma forma expandida também, a gente que criava cenários para fazer as capas, enfim, eu estava muito ligada com esse cenário da vanguarda paulistana, e então, quando o Paulo inventou com a Sandra Pérez o Palavra Cantada, eu nunca vou esquecer, um dia ele chegou para mim e falou, você não quer experimentar botar umas letrinhas nessas melodias, só para a gente ver se dá certo? Ele pediu isso, bom, para o Tati, o irmão dele, mas acho que eu fui, porque eu era parceira do dia a dia, experimentar, meu, aquilo me tomou num gosto, foi tão natural fazer letra de música, e na primeira fase do Palavra Cantada eu fiz muitas canções, a gente tem muitas parcerias, rato, pomar, trilhares, o que é o que é, e depois eu vim retomar essa atividade, essa ação, junto com a Luz Marina, que também é uma cantora, compositora, educadora, também trabalha com essas intersecções, super sensível no quesito visual, e a gente se juntou há três anos atrás para fazer, coincidentemente, a partir do Leonardo da Vinci, de um livro que eu fiz sobre os textos de Leonardo da Vinci, os textos científicos, as parábolas, as fábulas, etc. e nasceu o espetáculo Catopleia, que é um trabalho que a gente desenvolveu intensamente por dois anos, antes da pandemia, que circulou em vários SESCs, então essa é a minha trilha pelo universo da música infantil, e também eu tenho parceria com a Nauzete, agora eu me lembrei, você me fez lembrar, que uma vez eu e ela nos retiramos para um sítio, eu para preparar uma exposição para o MASP, em 1989, uma exposição que aconteceu em 1990, e ela, porque ela comprou um teclado, ela queria começar a aprender a compor, e um dia ela chegou, só eu e ela, passamos dez dias, ela chegou com umas melodias, você não quer tentar botar uma letra? Fizemos um monte de parcerias, e generosamente ela incluiu uma das nossas no primeiro CD dela, e daí eu não me atrevi a continuar mais nessa seara, mas enfim, ainda a vida é longa, a vida é grande. Que maravilha, agora como você costuma dizer saltos quânticos, o Catopléia, no caso, que é mais recente, eu pude assistir, e eu te vi em cena também, que é um dado que eu não sabia, o teu lugar performático da cena, porque você faz performance, obviamente, quando você estica a linha, a gente já vai falar sobre as suas instalações, que são performances, eu considero das mais potentes, mas eu te vi em cena, tem uma questão da cena, e até disse isso para você quando eu vi a cena, que é aquele gesto em cena do desenho, para mim, aquilo é de uma potência, de uma força, a gente não precisa dizer nada do que está acontecendo, às vezes eu penso, não precisaria ter nem a canção naquele instante, tamanha a força do gesto, também se teve outras experiências de cena, que talvez a gente também não conheça, são essas relações um pouco que eu acho que são importantes para a gente ir olhando para esse campo aí possível dessa tua atuação também. Tá, já que você falou do desenho em cena, eu estou sentindo necessidade de deixar aquela, porque assim, pessoas, eu organizei uma sequência de imagens, em forma de filminho, slide, assim, que me deu vontade de deixar passar para quem não conhece o meu trabalho e vendo o trabalho acontecendo desde a década de 80. Então, talvez, aí a gente vai ficar menorzinho aqui, mas aí as imagens vão rolando. Então a gente já agradece a raiz aqui, ó. Isso quer dizer que quem está por trás dessa nova telinha que vai aparecer e que vai ficar passando, assim, cronologicamente, as imagens, é a Raíssa Brito, uma querida, minha assistente, também super conectada com a Casa Tombada de outras maneiras. Então vamos deixar as imagens passando. Raíssa, se você quiser, manda a bala. Será que vai entrar? Vai, às vezes tem um delayzinho, mas entra. Tá, bem do comecinho, tá? Então isso fica passando enquanto eu vou falando. Se alguém tiver alguma curiosidade, só um segundo, se alguém tiver alguma curiosidade específica sobre alguma imagem, a Edith pode comentar também sobre algum trabalho, enfim, que viu, porque acho que pode ser bacana para a gente puxar. Enquanto isso, a gente vai ouvindo as histórias aí. É, e aí essas imagens ficam como esse, o lugar da fala do trabalho, ele tem uma fala própria, e ele vai indo, e as pessoas vão meio quanticamente criando essa cacofonia, né? Mas então, então, eu me pus a desenhar em cena, coisa que eu nunca tinha feito, mas eu já tive experiência, sim, a partir de um trabalho também com a dança. Porque, como o meu trabalho, eu não acho que ele é performático, mas ele tem, não é porque eu não quero que seja, né? Porque eu tenho vergonha, mas ele é, ele tem um índice performatizador, porque é o meu corpo que vai e volta carregando essa linha no espaço, que desde 97 eu faço essas instalações, logo, logo vai aparecer na imagem, essas linhas aqui no espaço. Então, o pessoal da dança, do corpo, sempre ficou muito, eu sempre, sempre eu gostei muito de ver dança, então, eu sou também muito conectada, de uma certa forma, com o universo da dança, né? Não perdi um espetáculo da Pina Bausch, né? Minha filha, não por acaso, acabou virando uma pessoa que trabalha com corpo, e eu fiz umas experiências com a Morena Nascimento, logo, logo aparece aí algumas imagens, e também fiz uma experiência com a minha filha, o Dudu Tsuda, minha filha que se chama Lua Tati, com o Dudu Tsuda, que é músico, o Rodrigo Gontijo, que trabalha com vídeo, a Lini Santini, que trabalha com a luz, a gente criou um grupo chamado Dois ou Mais Pretextos Poéticos, e também por dois anos a gente desenvolveu um trabalho chamado Tabuleiro, a partir de um espaço que eu montei, então a gente chama de instalação coreográfica, e tem uma hora que a Lua, o Rodrigo e o Dudu me colocaram em cena, que era de desenhar ao vivo, e isso em 2013, foi a minha primeira experiência, e eu sempre jogando meu banquinho para trás, eles colocando para frente, eles viram essa frente de trabalhos, então foi daí que começou a experiência de desenhar ao vivo, e também o entendimento da linha foi mudando muito, quem for vendo os trabalhos vai entender a passagem da linha do plano para o espaço, e portanto o meu corpo como um índice performatizador que carrega a linha metros e metros e metros de um lugar para o outro, centenas de quilômetros. Eu acho que você podia falar um pouco então agora, também nesses saltos quânticos, que acho que ali em 97 você começa a fazer esse ato espacializado, como você chama, eu acho que isso também pode ser interessante, principalmente para quem te acompanha bastante, ou quem tem na tua obra como referência, assim, dos trabalhos, eu vejo aqui muita gente citando essa referência, sobretudo na sala de aula, nessa experiência mais da arte contemporânea, na sala de aula, da experiência do gesto, e o que acontece aí em 97, eu acho que essa transição talvez seja bem bonita a gente conhecer um pouco, porque talvez, também, perdão, eu só ia falar uma coisa que a gente tem visto muita gente, principalmente por meio da Casa Tombada, retomar como se fosse assim, puxa, que maravilha todo o seu pensamento sobre desenho, eu quero de novo tudo isso, até você vai contar uma novidade aí que tem um livro chegando, uma revisão desse livro chegando, mas assim, eu acho que tem uma coisa importante aí, Edith, dessa passagem na década de 90, que talvez seja importante a gente entender também do ponto de vista até do atravessamento histórico também aí, eu acho que isso não é colocado no tempo, no espaço, eu acho que isso vai e volta, eu não acho que a gente para ou começa alguma coisa, te conhecendo, então eu acho que você pensa assim também, as coisas estão aqui, as experiências estão aqui, mas tem um marco histórico, tem uma transição que acontece num tempo e num espaço, então falar um pouquinho desses atos especializados aí, para a gente conhecer um pouco melhor. É, eu sempre penso que o fazer individual, ele está muito conectado com o fazer histórico, então não é à toa que a minha linha foi para o espaço, né, que a linha saiu do plano e foi para o espaço, porque, vamos dizer, todo o trajeto da natureza, da pesquisa da arte no Brasil e no mundo, parece que mudou a chave do tempo para o espaço, parece que o espaço virou a questão, tanto é que no Brasil as instalações começaram a tomar muito vulto, os trabalhos que acontecem, vamos dizer, sem a quarta parede, que o trabalho acontece numa extensividade em relação ao próprio espaço do mundo, onde o trabalho tem a possibilidade de se tornar mais público, vide o Articidade, que foi um projeto maravilhoso, né, de instalações, inclusive, imensas, gigantes, né, e mudou também todo o modo de produzir o trabalho, porque você passa a produzir com outras pessoas, que é muito diferente você desenhar dentro do teu ateliê e produzir um trabalho onde você depende do espaço físico in loco para que o trabalho aconteça, então, todas as relações com as instituições, com os espaços expositivos, olha aqui o trabalho da Morena, com a Morena, tudo isso vai, foi mudando muito, né, e nessa época eu dividi o ateliê com a Georgia Kiriakakis, que também é uma amiga artista, e eu me lembro que a gente conversava muito sobre essas passagens, eu me lembro que a gente falava muito sobre a Eva Rez, sobre a experiência, né, da Ligia Clark, enfim, da Madalena Bacanovich, então, tudo isso foi regando esse fazer, e coincidentemente o meu entendimento de desenho, o entendimento de linha, que sai da ideia da linha como contorno, que é o entendimento cartesiano e clássico, ele foi se pulverizando e foi se contaminando com uma ideia de desenho onde a linha deixa de ser o contorno para ele ser um espaço de imanência, que é esse lugar entre. E num estalo, que eu também não sei dizer como, depois de construir um casulo gigante para uma exposição que aconteceu lá na Dinamarca, eu me lembro que o Agnaldo Farias entrou no meu ateliê e vi um casulo gigante que eu comecei a costurar em pé. Eu comecei a usar a linha de costura, experimentando pano, papel, plástico, e comecei a construir um casulo enorme. E ele falou, nossa, mas isso está parecendo uma bomba. E nesse momento eu me perguntei, o que é o desenho? Quais são os elementos mínimos e necessários para que o desenho exista no espaço? A linha no espaço. e comecei... Aí são os enigmas, eu sinceramente, até hoje, não sei como que veio essa ideia. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta, que fez uma inflexão no meu trabalho. E desde 97, eu comecei a procurar espaços, como de repente o pintor procura pigmento, o escultor procura o mármore, eu comecei a procurar o espaço como matéria de trabalho, de costurar o espaço ao próprio espaço. Então, eu acho que, historicamente dizendo, não na minha história pessoal, mas no próprio percurso da história da arte, o espaço se tornou uma matéria, matéria de movência, o próprio espaço. As tensões, os vetores, o entendimento dessas coexistências, desse espaço sendo construído, e o convite para que as pessoas possam interagir com o trabalho. Para o trabalho acontecer, ele sempre vai depender do olhar do outro que transita, que se move em torno, dentro, para que o trabalho aconteça. Isso foi muito recorrente na década de 90, né? Esses espaços imersivos. dizem que a Mira Schendel já tinha colocado lá em 67, as ondas de probabilidade, né? E a Lígia Papi também, que tem, isso daí tem tudo a ver com o trabalho da Lígia Papi, com a tuta meia, que eu só fui descobrir depois. A Angélica de Moraes virou para mim e falou, nossa, tem tudo a ver com a tuta meia da Lígia Papi, eu não conhecia, daí eu fui estudar tudo isso. Então, são essas, essa subjetividade, né? Que vai se contaminando e agora não sei como que vai ser, né? Porque a gente está num terreno de movediço, de mudanças, né? Isso tudo é o que aconteceu. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, também aconteceu muitas, né? Muitas outras coisas. Eu estou pensando nessas simultaneidades do seu trabalho. Então, tem todo esse histórico que você nos traz na relação com o que está acontecendo no movimento da arte contemporânea, nessas recorrências, no que já tinha aí de inscrição, né? A partir das coisas que você se inspira ou que você descobre ao fazer também, né? Que é isso que você falou, não tinha me dado conta disso, daquilo. Eu acho linda a sua fala, a sua fala tem, aí é só uma observação de quem está te ouvindo, né? Talvez muita gente também esteja sentindo isso. Que é esse, eu não tinha me dado conta. Isso é de uma beleza, né? Porque a gente está num tempo tão, assim, funcional, num sentido ruim, né? Produtivo, que até o artista, muitas vezes, a artista se contamina dessa fala já toda preparada, toda acontecida, né? Como se as coisas tivessem acontecido. E esse, eu não tinha me dado conta de uma potência, né? De uma liberdade absurda, né? Que você nos oferta. E junto com esse acontecimento da linha, você é uma das referências no que a gente chama de livro de artista, né? No que a gente veio a chamar também de livro de artista. Ao mesmo tempo, essas marcas, esses palimpsestos, digamos assim, esses apagamentos, esses resíduos que vão ficando, né? No caminho, esses resíduos de humanidade mesmo, de gesto de criação humano mesmo, ao longo da história, ao longo da nossa passagem aqui nesse planeta, né? E quantas a gente já está deixando também? Ou está apagando? Enfim, não está deixando nem mais marcas? Muita coisa para conversar sobre isso. Mas eu queria... Você tem uma pesquisa que foi linda, que foi, quer dizer, das todas que você faz, mas dessa busca, né? Aí, ó, está aparecendo aqui para a gente. Um pouco dessa coisa do livro. É isso que eu queria chegar no livro. Não só no livro de artista, já podemos falar dele também, mas um pouco nessa imagem do livro, dessas dimensões que o livro foi percorrindo, ao longo da história, foi suportando, né? Pensando ele como suporte. O que ele foi sustentando, né? Ao longo do tempo. E com a tua relação com isso. Porque você fez vários caminhos, né? Bonitos caminhos que quem te conhece acaba conhecendo as narrativas, coisas que a gente lê também do que você percorreu nas pesquisas. Mas que você pudesse contar um pouco dessa tua relação com o livro. Tem uma frase do Carl Sagan, né? Que ele fala que coisa incrível é um livro, né? Que coisa incrível é um livro. Ah, a Júlia, querida. A Júlia, por vir. Eu acabei de botar o óculos. A Júlia vai entrar aqui na minha conversa também. Maravilha. Bora lá. Júlia, agradecida. Bem-vinda. E é tudo tão grande, né? Como é difícil falar. Só para tentar sintetizar um pouco, né? Tem o livro para a infância, tem os livros de texto, mas eu vou me deter para falar sobre, para ingressar na tua pergunta em relação ao livro de artista. Que veio para mim, de um jeito, por conta exatamente da experiência das instalações, que são efêmeras. Elas são transitórias. Não é só transitiva, no sentido da linha, que transita de um lugar para o outro e ela cria formas instáveis na nossa percepção, porque dependendo de onde você olha, muda completamente a tua absorção, a tua experiência, né? Do olhar e do corpo. E aí, quando eu comecei a fazer, era só eu, não tinha ainda a ideia de equipe. E eu via cenas incríveis, de eu subir a escada, descer a escada e via aquela trama sendo construída e comecei a fotografar, no sentido de capturar aquele momento de construção que alinha ao se acumular, aquele momento de construção não ia se perder, porque ela existe lá dentro, mas não ia poder ser vista por outras pessoas. Então, nesse afã de ver o trabalho sendo construído, a trama sendo montada através do acúmulo, da repetição, eu comecei a fotografar. no começo era analógico, então tinha o tempo da imagem ficar pronta. E eu comecei a perceber a potência daquela imagem, que no começo era só um registro. E eu percebi que aquilo não era um registro, aquilo era um resíduo poético. E comecei a organizar essas imagens a partir disso. E a partir disso, eu comecei a criar, a construir, esses volumes, que a gente chama de livro, esse monte de folhas que se tornam um volume no espaço, no sentido de participar das instalações, para as pessoas terem um outro olhar, uma outra narrativa, não pedagógico, no sentido didático, não didático, mas de ser um outro campo de experiências. E isso foi até 2002, mas era uma coisa muito intuitiva. e eu fazia muito caderno de anotação, porque quando você costura, você demora muito tempo. Então, cadernos e cadernos e cadernos e cadernos e cadernos de anotações. Então, a ideia do caderno, desse campo de pouso, para as percepções que escapam, sempre foi muito recorrente. E em 2002, dois fatos aconteceram. Um, que eu adquiri, eu ganhei a Bolsa Vita para estudar livro de artista, porque eu ganhei o livro seminal do Paulo Silveira, Página Violada, que a minha amiga Elida Tesler me deu. Ela é gaúcha, uma artista incrível. A gente teve muita, muita conversa. e ela me deu esse livro de presente e eu percebi o universo em 2002, que era a questão do livro de artista, que eu não sabia que tinha esse universo a ser pesquisado. E entrei de boca estudando isso e eu ganhei, comprei uma câmera digital, que eu falo que é olhar o bumerangue, que agilizou essa minha relação. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar, e a entender esse gênero, que é o livro de artista, que usa o livro como espaço poético. E, em 2004, lá no Tomiotaki, foi quando eu tive a ideia de dar um curso sobre livro de artista. E, obviamente, a Estela, super receptiva, afiada, afinada, abriu espaço e eu não me lembro de ter visto um curso sobre livro de artista naquele momento. E, aí, a coisa, quanto mais a gente dá aula, mais a gente estuda, né? A gente está sempre estudando junto, atualizando, pesquisando. Então, eu entrei nesse universo, né, do livro de artista. Ai, a imagem ficou muito grande, na verdade, não era para mostrar eu, mas levei um susto. Então, desde 2002, que eu ganhei uma Bolsa Vita para estudar isso, daí eu fiz residências fora do Brasil para estudar isso, no Canadá, na Inglaterra, no México, e fui estudando, e fui construindo, e acabou coincidindo com o momento que isso eclodiu no circuito, com as feiras de livro de artista, promovidos pela Tijuana na Galeria Vermelho. Eu participei da primeira exposição como artista, expositora e como produtora. E as editoras de livro de artista começaram a aparecer também. Então, é muito recente esse tipo de produção, de modo de pensar, produzir e circular, que é o livro de artista no Brasil. Mas foi numa velocidade incrível. E eu acabei organizando um livro que é Entre Ser e Ser Mil, Objeto Livro e Suas Poéticas, que eu consegui juntar as pessoas que pesquisam sobre isso, Paulo Silveira, Amir Brito, Regina Melin, Fábio Moraes, enfim, Marta Hellion, que é uma curadora mexicana, enfim, daí veio o segundo livro sobre livro de artista, né? Do Paulo Silveira, o meu, e agora tem do Amir Brito. Então, o universo ainda muito por ser explorado aqui, né? Mas que agora, e agora a gente está fazendo um curso de extensão na Casa Tombada sobre esse assunto, né? Onde eu convidei esses meus parceiros, pesquisadores, e isso está acontecendo. E tem essa outra vertente, já vou falar da Júlia, que é trazer o próprio livro, né? A sintaxe do livro, a gramática do livro, para, como uma escritura visual, pensando a história do livro, e que acabou virando essa exposição, chamada Proto Livro, que aconteceu ano passado. E o ano retrasado, eu fiz um trabalho com a Júlia Panadés, que é uma artista poeta incrível, de Belo Horizonte, e que a gente se aproximou exatamente por essa conjugação, essa confluência dos desejos de livro, e fizemos uma exposição a partir com, sobre, a partir de com e sobre o livro, o livro por vir, de Maurice Blanchot, e fizemos uma exposição que, para mim, ainda não está terminada, né, Júlia? Ainda acho que alguma coisa ainda vai acontecer com esse projeto da gente. Fica o anúncio. Fica o anúncio. É difícil falar reduzidamente, mas enfim. Não, está maravilhoso. Acho que a tua capacidade de fazer relações, realmente, você é uma costureira. Eu queria, depois, acho que me deu vontade de ensaiar sobre a costura, mas apareceu aqui uma pergunta da Nina, Nina Abreu, ela pergunta assim, o livro no espaço, o livro no espaço cria desenho? Olha, Aline, nossa, é muito querida, a gente, ela participou desses encontros de desenho e de livro na minha casa há mais de dez anos atrás, e agora é uma super escritora, ilustradora de livro para a infância, fiquem de olho. Eu acho que tudo é desenho. Você, assim, esse tipo de pergunta é sacanagem para mim, porque eu entendo que tudo é desenho, porque daí eu organizei um livro para entender o desenho como uma forma constitutiva do pensamento, como um gesto expandido, como uma forma de inscrição no mundo, e como tem pouquíssima bibliografia a respeito, eu acabei organizando, porque a gente vai fazendo isso para buscar respostas, né, Juliano? Que é um livro chamado Desenho, Desenho, Desígnio, onde eu chamei 30 pessoas profissionais, artistas, pesquisadores, teóricos, de áreas distintas, para falar sobre desenho, para falar sobre desenho. Então, sei lá, gente ligada à literatura, filosofia, dentro das artes, gente ligada à gravura, pintura, caligrafia, matemático, engenheiro, fotógrafo, psicanalista, músico, então, tem desde o Peter Popelbar, até Luiz Tati, Paulo Pasta, Esther Grinspoon, tem o Arnaldo Antunes, tem o Arnaldo Batalini, tem o Tom Marar, que é um matemático, e a minha pergunta para essas pessoas ligadas a distintas áreas do conhecimento, arte, ciência e técnica, seguindo a sina do Leonardo da Vinci, era, como que é o desenho para o teu trabalho? Você precisa do desenho? O que é o desenho como instrumento e como forma de pensamento? Ó, o forma de pensar de novo. E acabou gerando esse livro, porque eu entendo que o desenho, quer dizer, não é uma voz minha, exatamente, o desenho é a língua mais antiga e mais permanente de toda a história da civilização, junto com a pantomina. O desenho, ele é a verdade do gesto e do traço, todas as maneiras como a gente organiza, a vida, o espaço, a cidade, o jeito como a gente vê as inscrições naturais, como a natureza se apresenta, tudo isso é desenho. E a Miriam Schneiderman, que é uma psicanalista, ela chegou a dizer isso no texto dela, que o desenho, ele é constitutivo do pensamento, ele é uma estrutura, ele não é só o esqueleto da linguagem visual, ele é uma estrutura de pensamento que está em todas as áreas do conhecimento. Então, tudo forma desenho. Até essa tela aqui, isso aqui é um registro de um desmonte de instalação feita pela Kátia Coabara, e ela me trouxe isso como presente. Eu desmontando uma instalação, ela pegou uns pedaços e fez em câmera lenta. e mostra toda essa coisa performativa, performática, performatizada, performativizada, sei lá qual que é a palavra, desses gestos. Então, Aline, eu acho que tudo é desenho. eu não consigo pensar, até se a gente for pensar na linguagem, o desenho da melodia, o desenho do dedo econômico, dos novos planos econômicos, o desenho está muito presente nas coisas mais banais da vida de todos nós, né? Não à toa você dá o nome de desígnio, né? Que de onde vem, que é destino também, né? Que é destino. Acho que é bonito isso que você faz, né? Com as palavras, né? Porque, de alguma forma, eu tenho uma amiga, Ana Luísa Lacombe, que pode ser que esteja aqui nos assistindo, hoje é aniversário dela, e ela me contou uma imagem ótima, ela disse assim, destino é tipo assim, aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo, né? Destino é tipo assim, você precisa ir para o Tucuruvi, mas você vai descendo, o Tietê, né? Destino é isso, né? Você tem lá o destino, tem uma direção, né? Mas não necessariamente você chega lá, né? Naquele lugar. É, a palavra desígnio, ele tem a palavra, na verdade, é designo, que é a primeira forma que a palavra desenho aparece, e desígnio tem a palavra signo, sinal dentro dela, rastro, traço, passagem, vestígio, também tem a ideia do desejo, e o desígnio, ele tem a ideia também do projeto, daquilo que se lança para fora, né? Do destino, né? Daquilo que se lança para fora. E o desenho tem essa capacidade de absorver, de dragar, de trazer, da observação do mundo, as coisas, e de projetar, ser um projétil. Então é isso, né? Enquanto você fala, todo mundo tem essa mesma sensação, acho que não tem uma pessoa que conhece a Edith, que não tem essa sensação do que a Lucimar fala aqui, né? Suas falas, Edith, são intensidades de uma vida imersa, imensa, de criação e vida. A Lucimar dela. Ai, Lucimar, você me faz chorar. Mas é real, né? Quem está aqui, muita gente está aqui, está em experiência, nesse momento, vivendo com a Edith, relata isso, né? A gente também, na casa, às vezes, é louco, né? Esse encontro dessa potência, porque é uma potência, e é muita pergunta. E a gente olha para como ela conta a história, como a Edith conta a história. Eu estou falando aqui até com as pessoas que estão assistindo junto conosco, né? Como você fala, a própria narrativa é uma narrativa cheia de perguntas. Aí me parece que o ânimo, que essa energia da criação, ela só é possível a partir daí, né? Então, realmente, a gente é tombado, né? Diante dessa vida que é uma pura explosão. Aqui, ó, que incrível ter ouvido, Edith. Me lembrou bastante... Olha lá. Pode falar. Juliana Schneider. Você acabou de ter um insight. Fala aí. Ah, do Tim Gold. Não, a gente vai. O Tim Gold é... Não, acabei de resolver uma coisa. Eu vou fazer um curso teu de narração. Imagina, você vai ter que dar aula. Eu vou fazer um curso de narração. Porque narrar tem a ver com o que a gente ter para contar, né? Quer dizer, ninguém precisa fazer curso para contar a história, a não ser ter história para contar. Eu acho que a gente faz curso na realidade para poder tecer essas relações todas que você nos brinda aqui, né? Muito forte. E aí, Edith, o nosso tempo está acabando, né? E óbvio, óbvio que eu ia falar uma coisa que é impossível a gente não passar por aí, que é dessa levada da linha no espaço, desse ato espacializado, né? Que você nos contou aqui de uma maneira brilhante. Você começa a caminhar de alguma forma, né? Começa a vir esse lugar, assim, eu não sei. Eu vou chamar de lugar, já que o Tingo foi evocado aqui, né? Na pensar lá no que ele traz como topismo, me parece que é um lugar mesmo que você passa a habitar, que é esse lugar da caminhada, né? Do que isso é para o seu trabalho a partir daí e do que isso é para nós, como humanidade, como tempo histórico também. Pessoas que, nas cidades, por exemplo, como uma cidade de São Paulo, não transitam mais, né? Não conseguem transitar, não conseguem caminhar, né? Eu acho que a gente tem muitos trabalhos, sim, que vão falar isso no campo geográfico e tal, nas leituras de urbanidade, mas nas artes, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa leitura do Careri, enfim, quem faz para nós é você, realmente, de uma maneira muito potente. Queria te perguntar um pouco isso, como é que a coisa vai acontecendo no ato de caminhar, né? Olha aí as pessoas caminhando, eu estava esperando por esse vídeo, que foi um trabalho que eu realizei na França, num jardim de escultura, e tinha um pedaço que tem um lugar reservado que é um jardim de esculturas efêmeras, e aí tem esse vídeo das pessoas caminhando, e é muito pertinente, eu acho demais essa tua lembrança, porque ele nasceu exatamente, assim, eu sempre gostei de caminhar na natureza, mas uma coisa é caminhar, outra coisa é pensar sobre o ato de caminhar, e a outra coisa é pensar o ato de caminhada como um dispositivo poético, como um método, onde dispara outras narrativas, outras construções de linguagem para arte e para educação, e que também é um universo imenso, os artistas caminhantes, que é um assunto que ingressou na história, na cena contemporânea, a partir da literatura, a partir de Baudelaire, a partir de Torreau, quer dizer, daí o Tieny Gold, o ato de andar, o ato de escrever, o ato de desenhar e o ato de falar, eles se tornam correlatos, porque é um ponto atrás do outro, é um passo atrás do outro, é uma palavra atrás da outra, e aquilo também é uma linha que se estende no tempo e no espaço. e a partir da sacada de perceber que esse era um universo, também é um gênero artístico, eu comecei a estudar, também no Tomiotaki, eu comecei a propor uns primeiros cursos super intuitivos, meio sem saber direito que tinha esse universo todo, isso também em 2005, 2006, que eu botava as pessoas para andar pelas ruas e traçar desenhos, e voltar e criar cartografias, mapas, e comecei a estudar essa relação entre mapa e território, até que eu fui entendendo que a caminhada é um ato atávico, que também nos atravessa, tal como o desenho, que somos a única os seres animais, da espécie animal, eretos, a gente não tem a potência de um leão, a velocidade de um leão, a rapidez, mas a gente tem a nossa capacidade de atravessamento, e a gente atravessou o planeta inteiro, a história do planeta é a história dos caminhantes, não só físicos, o deslocamento que depois, porque o carro, o avião, o barco, são extensões do nosso corpo em movimento, e eu comecei a estudar isso e em 2014, eu inventei um projeto chamado Bagagem, que era um projeto de imersões, que eu fazia de um jeito, botava no Facebook, vinham pessoas do Brasil inteiro, e cada vez que eu propunha uma imersão, eu estudava, estudava, para entender também a presença da caminhada na construção do conhecimento, o que seria astronomia sem um caminhante, por exemplo, e por conta disso, e de seminários que eu fui organizando para o SESC, chegou a casa tombada, chegou a casa tombada na minha vida, e aí eu pude conjugar e construir a pós-graduação, que cada turma, pelas contingências históricas, elas se configura com questões totalmente diferentes, está sendo incrível essa experiência, e acabei participando também de um simpósio ano passado, na Grécia, sobre caminhantes, e onde eu pude encontrar pesquisadores do mundo inteiro, e também percebeu o quanto o livro de artista é importante como o lugar onde cais, vamos dizer assim, onde você chega depois de uma caminhada, como o livro de artista ele é um espaço que abriga essas experiências com uma certa excelência, então tudo vai começando a juntar, então a caminhada de fato, ela se tornou atualmente o meu grande campo de pesquisa, estou fazendo um livro sobre isso, estou estudando, pesquisando, também estou fazendo um outro livro sobre, tentando terminar um livro que se chama O Corpo da Linha, que eu estou escrevendo há 18 anos, a Júlia sabe muito bem, eles são meio simultâneos, então a caminhada se tornou esse campo de pesquisa, a gente está agora na terceira turma, está formando a segunda turma agora, com bancas, e eu chamo também pessoas de várias áreas, porque tem a ver com geografia, com antropologia, com arqueologia, com métodos de captura ligada a desenho, fotografia, vídeo, a escrita, a escrita é muito importante, e é por aí. Genial, genial, bom, nosso tempo está acabando mesmo, então eu queria agradecer muito, 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 muito a prosa, essa generosidade que você tem em contar e relacionar o que você produz com o mundo, com a necessidade do mundo, eu acho que de alguma forma a gente falou pouco sobre esse campo mais explícito político, mas eu acho de uma potência política o que você faz, e eu acho que a gente está nesse momento realmente precisando, olhando a floresta aqui no seu trabalho, eu estou vendo uma floresta, e eu estou vendo essa floresta que está como que ligada, como que um desejo absurdo de uma relação mais perto, mais próxima dela, mais junto com ela, mas sendo parte dela, sendo parte, constituído e constituindo essa floresta, é muito forte essa imagem e termina a nossa conversa, é de uma... Incrível, né? Sincronia, é, incrível. Eu queria agradecer muito essas pessoas todas lindas que ficaram aqui comentando a nossa conversa, dizendo que foi bonito o nosso encontro, estão dizendo que a gente é potente, Edith, estão dizendo que a gente é potente, que foi bonita a conversa. Eu queria dizer da Casa Pombada, então eu queria muito agradecer, porque eu acho que é um lugar que a gente está trabalhando junto, é um grupo de gente, né, de coordenadores que estão se juntando, eu acho que a gente está construindo uma sanga mesmo, uma comunidade para pensar educação e que tomou um vulto mais potente ainda por conta da pandemia, a gente teve que se armar de outros corpos para manter, sustentar e pulverizar e acreditar, porque ainda assim a gente percebe, a gente sabe, né, Juliano, tem muita gente querendo estudar, pesquisar, estar junto e falar sobre as coisas, sempre me emociono quando eu acabo de, eu fecho a telinha, eu falo que é uma caixa de pipoca, porque tem todas as carinhas e começa a desaparecer todo mundo, né, pá, 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 e eu me vejo ali, me dá uma emoção profunda, porque a gente parece que essa situação dessa travessia árida nesse espaço totalmente sem contorno, né, e você descobrir que ainda tem gente querendo cultivar sementes para quando, aliás, hoje é o primeiro dia da primavera, para quando a nossa primavera chegar, para quando a primavera chegar, a gente está cultivando sementes cultivando terras e eu fico muito feliz e agradecida, eu já falei isso para você e para a Ângela, eu realmente não sei o que seria de mim se não fosse a Casa Tombada nesse momento. A gente também não sabe, a gente também não sabe o que seria da Casa Tombada sem você, olha que relação indissociável. É, eu fico muito, eu sinto que de fato é um lugar que a gente está construindo muito bonito, Juliano, e queria agradecer demais, assim, essa, porque é, é grão por grão, né, tudo é aquela coisa. Olha a Julie Pop falando, Edith Linha, Gil Palavra. A Julia é outra querida, que sempre muito presente. fiz um poema para nós dois, calor no coração, viva, viva, gente, acho que a gente está num momento realmente muito delicado, né, e essa entrega da Edith, eu queria falar só uma frase, eu pincei essa frase mesmo do Etienne Sourio, é preciso ter alma, e para isso é preciso fazê-la. E eu acho que quando a gente olha para esse vídeo que a Edith mostrou para a gente, de meia hora que a gente vê, não sei se vocês perceberam, é muita alma, né, porque para ter alma precisa fazer alma, não vai vir assim, né, é muita floresta plantada, né, o trabalho de um artista, de um artista, de um educador, é plantar uma floresta, né, a gente viu uma floresta, então acho que essa, e tomar contato com isso, que essa produção, ela é nada em vão, né, eu acho que é isso, nada em vão, isso é muito forte, porque essa alma que ela nos ofertou nessa conversa, vem desse tanto gesto, desse tanto fazer, né, então muito agradecida, Edith mesmo, agradeço muito a Soraya, que está aqui no verso do bordado, né, sustentando a comunicação da casa, que organizou isso para a gente, que cuidou de cada detalhe, e a cada pessoa que esteve aqui hoje, porque essas lives, elas ficam gravadas, mas esse tempo presente, ele também se aquece com a presença sincrônica de vocês, né, então queria agradecer profundamente, é um beijo muito grande, ah, tem um anúncio, como a Edith provocou a casa, a casa gosta dessa provocação, então dia 19 de outubro, uma segunda-feira também, no mês do educador, no mês do professor, na simbologia, né, nos ritos, que a gente tanto está precisando, né, a gente vai receber a professora Luísa Cristove, Luísa Helena da Silva Cristove, professora aposentada lá da Unesp, uma referência para a gente da Casa Tombada, uma grande trajetória na educação, com construção da educação brasileira, sem dúvida alguma, uma pessoa que participa ativamente dessa construção da educação brasileira, então vai ser uma alegria a gente poder ouvir também a história da Luísa, no dia 19 de outubro, e vocês estão todos convidados. Edith, mais uma vez, muito obrigado, não sei se você quer falar uma palavra de finalização aqui, para a gente poder partir. esse projeto, né, vai todo mês chamar alguém, mas vai chegar uma hora que nós vamos entrevistar o Juliano. A minha. Você ainda vai ser entrevistado também. Vou fazer bastante alma, vou fazer bastante alma para isso acontecer, só tem bastante trabalho. A alma anima, né, a alma movimenta. Morro, gente, muito obrigada, nossa, é isso. Agradecido. Obrigada, Raíssa, muito obrigada, Raíssa. A Raíssa linda, a Raíssa linda. A gente agradeceu lá atrás, mas nunca é pouco, né, nunca é muito melhor agradecer. Raíssa, muito agradecido mesmo. Nós dois. Viva. Beijo grande. Beijo. Eu não sei desligar esse negócio. Acho que...